Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o A aqui. Galera, vamos continuar nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui. Vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Desce aqui na descrição, o primeiro link é o link pro meu canal de programação, se você quiser aprender sobre programação, cara, o lugar é lá. E não se esquece, se você quer se tornar um profissional, um desenvolvedor de aplicações de grande porte e tudo mais, cara, dá uma olhada nesse site aqui que é onde eu disponibilizo minha turma fechada, tá? Sou doutor em ciência da computação e tenho certeza que eu tenho muito conhecimento pra te passar, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha aqui. Eu já mandei algumas movimentações acontecerem aqui, inclusive aqui, né, acho que eu já tinha mostrado isso aqui pra vocês. Eu mandei um monte de construção serem feitas aqui também e chegou o momento da gente realmente colocar o pé na jaca aqui e começar a atacar esses caras, tá? Eu tô andando com essa galera pra cá porque eu quero finalizar essa guerra aqui com os derps logo, tá? Ela vai ser uma guerra bem importante da gente finalizar rapidinho. Aí ele tá tentando derrubar esse forte aqui, tomara que ele não consiga, tomara que ele não consiga, conseguiu, obviamente conseguiu, não, não conseguiu não. Foi eu que derrubei esse forte aqui, não, você veio pra cá, você veio pra cá. Então, não tá dando cover pro outro ali, aquele ali tá em sete por cento, isso tá ok. Isso aqui que tá acontecendo. Devagar e sempre, ok. Tem aquilo ali pra acontecer. Isso aqui é importante eu fazer isso, vou dar até um shift consolidante e mandar ele dar um pouco mais rápido, porque senão ele não vai conseguir chegar lá. What the hell? Isso aqui é perigoso, vamos sentar aqui, tá paradinho aqui. Hum, ok. Essa galera. Comenta a tarifa do Pa Ferreira, deixa eu rolar um líder. Não vou conseguir tão cedo, né? Tá, 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 tá. Vamos quebrar aquele cara ali, shift consolidante, você vem pra cá. Você, por favor, venha aqui. Calma aí, deixa eu rolar um líder pra você. Líder enrolado. Ativa shift consolidante e vai. Shift consolidante e vai. Todo mundo vai chegar no dia 10, outro dia 11, tá ótimo. Já vai ver o que que tá rolando agora. Nossa Senhora, que estrago, meu Deus do céu. Uou. Uou, uou, uou. E mais regimentos? Eles estão espalhados, né? Tentando viver de Carpet Siege aqui, mas tá difícil. O cara tá fugindo ali pra baixo. Fazer isso. Vou juntar esses dois caras e dividir. Quero que um venha pra cá e o outro venha pra cá. Fiz de prestígio. Ô, Alcea, vou remover esse cara de rival. Não quero remover esse cara de rival. Uma galera que vai ganhar 50 pontos de main. Eu realmente não tô nem aí com a Alcea. O que que tá rolando? Vai com a Ferreira, what the hell? Desde quando você tem problema comigo, cara? Placade. Dos quentes de prestígio. Tem que prestar atenção nisso aqui, né? Com a Ferreira com isso aí, vai ser bem ruim. Então a gente pode, sim, diminuir a tarifa. Não dá nada. Liberdesar em 5. Tá. Vou ter que prestar atenção nisso aqui. Isso aqui foi bem ruim. Eu não queria usar esses pontos aqui com isso, não. Deixa eu fazer uma coisa, galera. Que é o seguinte. Eu queria... Onde foi rebelião? Foi... Ah, foi aqui, né? Tá de boa. Eu entrei aqui também, tá. Deixa essa galera fazer isso aqui. Deixa eu reunir essa galera aqui. Vou lidar com esse exército ali. Ok. Ah, preciso quebrar isso aqui. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Você venha... Tá. Vai pra cá. Vai pra cá, ok. Vou ir fazendo isso aqui. Ok. Eu vou colocar... Meus carinhas em modo... Agressivo, na real. Pra eles lutarem mais, tá. Eu preciso que eles lutem mais. Eu quero que você venha pra cá. Por favor. Thank you. Lutem mais, façam menos sim. É isso que eu quero que eles façam. Ah, lembrei, galera. Que eu queria fazer aquela hora. Era isso aqui. Eu quero chutar esse cara aqui. Bora. Faz um tempo que eu quero chutar esse cara. Eu sempre esqueço. Agora eu não vou. Olha isso. Foi, né? Então você vem pra cá. Só vem pra cá. Só vem pra cá. E aqui... 40 caras de regimentos pra quê? Preciso... Lutar contra esses caras aqui embaixo. Mas até devesse trazer aqueles caras ali, mas tudo bem. Ou seja, que finalmente caiu. Você aqui e você aqui, por favor. Esses caras estão indo lá. Estão ótimos. Essa sede aqui seria maravilhosa se caísse agora. Caiu também. Maravilhoso. Tá? Você luta aqui. E pronto. Preciso... Lutar contra esses caras. Contra a gente um... Pontos militares ou pontos administrativos. Podem ser os administrativos com o prestígio. Tá ok. Já subiu de volta aqui pra... 20 de prestígio com uma tranquilidade, né? Revoltinha. Revolta aqui pra Ferreira da conta, né? Eu espero que dê. Ah, aquilo ali tá acontecendo devagarzinho. Vocês uma aqui, outra aqui e outra aqui. Let's go. A galera tá descendo. Tá tranquilo. Meu menu power realmente não cai. Meu menu power não vai ser problema por um bom tempo. Ah, shift consolidate. Ok. Consegue pegar esse cara aqui? Não. Ele tá vindo pra cá, né? Ok. Vamos marchar pesado pra cá. Ok. E ele tá com sucesso. Tranquilo. Fazer isso aqui. De novo, né? Nem sempre é a melhor opção. Essa seja que já foi de vala. Cara, Gazemul, que eu não quero ficar brigando com você não, cara. Deixa eu posicionar esses caras que querem fazer essa cinge dessa forma. Esse aqui é perigoso. Esse cara vai vir pra cima de mim, não vai? Faço certeza que vai. Não vai, não? Ele não veio, cara. What the hell? How? Ok. Fazer essa volta aqui dessa forma. Tá, os movelux já foram. Os outro derps já foram, né? Os derps já foram. Não tem nem o que falar. Os derps já mais do que foram aqui. Eu já posso, com certeza... Eu já posso, com certeza, fazer tratado de paz com ele. Que seria algo desse tipo aqui, né? Eu já tinha pensado no tratado de paz. Esse tratado de paz aqui, ele me interessa. Infelizmente, eu não vou tirar nenhum forte exatamente dele. Poderia tentar fazer isso, mas não é a melhor opção. Se tivesse pra pegar mais coisas, a gente pegaria. Mas isso aqui me interessa, porque eu preciso lutar contra a Commonwealth, tá? Mas isso aqui me interessa. Com tudo aquilo ali é um problema. Quero eu terminar esse tratado de paz aqui? Sem terminar a guerra contra a Somália? Faz sentido? Pior que não faz sentido, galera. Pior que não faz sentido, tá? Malacca Pertsige. Tá ok, tá ok. Vamos esperar um pouquinho. Depois a gente termina essa guerra aí. Malacca tá... Levando porrada ali, né? Os fortes ainda estão longe de cair, cara. Vou clicar aqui, porque senão vai demorar demais. Vamos de mercantilismo. Ou liberdesar, não. A gente perde um de mercantilismo nesse caso aqui. Desarda, o pá ferreiro já tá incontrolado. Incontrolável. Se eu fizer isso aí, vai dar ruim ainda. Ah, ele fez essa zoeira aqui, entendi. Mais forte que finalmente caiu. Vou botar ali. Vou pegar aqui ali. Ok, deixa eu ver como é que tá essa tranqueira aqui. De boa, né? Esse cara aqui também, eu acho que eu deixo esse aqui debaixo mesmo. Pra cá. Estou achando essa batalha aqui. Estou fazendo essa cinza aqui rapidinho. Vou aproveitar que entrou um pouquinho de dinheiro, pessoal. Porque eu me lembro que tinha umas tranqueirinhas aqui pra gente construir, que seriam alguns workshops, tá? Vamos fazer eles. Esses caras aqui, a gente quer fazer, tá? Também. Também. Não faz sentido. Sal, gema. Gravo. O que é isso aqui? Total. Essas tranqueirinhas aí foram feitas. Tem isso aqui pra gente construir. Na real tem aqui. Beixa. Évora. Vejo. E dá uma segurada. Mais ou menos power aí. Chegando pra gente daqui a pouco, né? Ok, ok. Seria interessante acabar essa movimentação. E tentar pegar essa galera aqui. Ok. Finalizar essa guerra aqui rapidinho. Os derps realmente querem se entregar, né? E eu realmente preciso finalizar essa guerra aqui com os derps mesmo, tá, galera? Eu realmente preciso. Vamos pra cá. Essa galera aqui pode vir aqui pra Monsur. Esse problema aqui pra gente lidar. Vamos lidar com esse cara. Faz isso e daí vem pra cá. Ok. Menos uma galerinha aqui. Puxa consolidate. Isso aqui. Vem pra cá. Tá ótimo. Ok. Beleza. Tomalha é o seguinte. Vamos tentar conectar. Nossas ilhas aqui. Essa conexão aqui é insanamente importante. Conexão feita, né? Basicamente eu preciso disso. Me dê isso aqui. Me dá essas províncias desse lado aqui. Porque realmente não faz sentido nenhum você ficar com elas. Então a galera aqui fazendo sig. Ah, aqui ele já não entrega. Mil. E o mil é aqui, será? Exatamente. Quando você coloca uma província aqui, ele já vai reclamar e falar. Ah, você não tem sig nenhuma lá. Por que que eu vou te entregar? Porque aqui tem um fucking forte. Exatamente aqui, ó. Tem um forte. Se eu não derrubar esse forte, eu não consigo pegar ele. Tá bom. É o cara correndo. Filho da mãe. Hate you. Cara do céu. Que zoeira. Ah, eu preciso pegar esses fortes aqui. Eu não quero... Eu não quero... Esse cara pegou meu forte ali. Fala sério. Eu não quero ter que ficar brigando com isso aqui. Não, é bem ruim. Eu realmente quero que esses fortes aqui caiam de uma vez por todas. Vamos lá, guys. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Fiz que os fortes aqui caiam. Calma. Eles conseguem. O tempo de siege aqui tá muito demorado. 45 dias. Meu Deus do céu. Tem que montar a subir o Spanator aqui em você. E eu preciso também subir o Spanator aqui em você como mal. Urgentemente. O Spanator. Isso é bem importante. Tá, aqui foi. Quer dizer que a gente pega esse cara aqui. Legal. Vou pegar esse cara aqui, então. Fui com sucesso. Fixo com sono idêntica. Dê meus barcos de transporte. Vem aqui. Esse caminho não me parece o mais sensato, não. Vem pra quê? Fique. 05. 035. Vão a Habsburg. Pera. Como que tem um Habsburg aqui? Não faz nem sentido, velho. What the hell? O legal é que isso me possibilita fazer várias coisas, né? Primeira coisa é realmente tentar herdar de fato a Áustria. A Hungria já me mandou aqui a parte dela. Ok, vamos aceitar. O fato desse cara ser zero de coisa bem ruim. Zero de coisa bem ruim. Bem ruim. Ok. 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 Vamos fazer aquela cinja ali. Vai dar tempo. Meu Deus. Meu Legitimus está lá embaixo. Significa que meu absolutismo está lá embaixo. Damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Isso é bem ruim. Significa que, por exemplo, provavelmente meu tratado de paz contra o Durps eu já não consigo fazer mais. Olha lá. Ai, velho. Ai, velho. Que porcaria. Porcaria, 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 porcaria. Não acredito nisso, velho. Qual é essa parte? Que dá pra abrir mão nada, né? Vamos fazer esse pedaço aqui. A gente abre mão dele. Pega essa parada aqui. Velho, que porcaria. Acredito nisso. Tá. Vamos. Aumentar aqui o muskler. E é isso. Então você está tranquilo. E você não vai se entregar porque tem essa parte aqui, né? E eu preciso muito pegar essa travessia aqui pra eu nunca mais ter que fazer essas singes aqui de novo. Porque, pelo amor de Deus, velho. E aqui embaixo também, né? Se eu fizer essa parte separada. Velho, sério? Que saco. Vai demorar 15 mil anos pra gente fazer... Tá, vamos pegar isso aqui de uma vez por todas. A gente já está nessa guerra aqui, mas vamos fazer isso. Meus navios. Esse cara aí tá trompando. Esses caras estão tentando... Velho do céu. Meu... Minha legitimidade. Vou ter três pontos letais pra subir a legitimidade. Vai demorar pra um caramba, né? Como que esse cara tá em medium entusiasta? Não faz nem sentido. Sério, como que você tá em medium entusiasmo? Não faz nenhum sentido. Vou pegar toda essa galera aqui. Deixa eu reuni-los aqui. E vocês, por sua vez, se reúnam aqui. E você... Quero eu guerrear com aquele cara. Não acho que eu precise. Quero, na verdade, que você suba pra cá. Pra subir. E... Quanto ao meu absolutismo, eu acho que não vai ter jeito de... Mexer muita coisa não, galera. Pra ser muito sincero. Eu poderia tentar recuperá-lo aqui. Garei mais cinco pontos. Mas só cinco pontos aqui não faria diferença nenhuma. Filho da mãe. Eu hate you. Ok, whatever. Não deu ou não deu. Vamos subir essa galera aí. Deixa ele subindo e tá bom. Ele vai andar shipbuilding. Tá bom? Melhor que a outra coisa. Mais uma colônia desenvolvida. Perfeito. Cara, nem quero desenvolver mais colônias, não. Tá de boa. Você, por favor. Tá, tá. Os derps pegaram aquilo ali de volta. Tá de boa. Foi batalha naval? O que foi isso? Deixa eu sair. Esses caras vão precisar ficar desse lado. Simplesmente vão. Você pode... Você pode... Subir pra cá. De alguma forma. Pode vir pra cá. Eu preciso de um exército aqui, né? Eu poderia deixar esse exército aqui nessa região. Ah, esse exército de baixo que fica aqui nessa região. Ok. Deixa eu ver como é que tá essa situação. Tá tranquilo. Algum clique que eu preciso fazer. Spawn off arms. O que acontece? Ele fica assim. Você vem pra cá. Eu preciso quebrar. Eu preciso quebrar esse forte aqui. Adoraria clicar. Não é o ideal. Eu não vou clicar, não. Vou voltar isso aqui. Vou botar minha legitimidade aí, porque senão vai dar bem ruim. Não. Não. Thank you. Vou pra cá. Os Durps estão tentando se retomar ali, mas... Enfim. Eles já foram completamente aniquilados. Não vou. Ah, sério? Uh. Cadê meus navios? Ah. Meu... Uou. Pera. What? Velho, cadê meus navios? Ah, vieram pra cima. Aqui, aqui, aqui. Menos mal. Por um segundo eu achei que meus navios tinham sido... Dizimados. Tá. Eu realmente preciso encerrar... As minhas guerras agora, galera. Ah, você vem aqui... Como é que é Bulgarian Separatist? Não preciso me preocupar com Bulgarian Separatist, não. Tô de boa. Tô de boa. Eu preciso que esse forte aqui caia. É o que eu realmente preciso. Vamos, galera. Vocês conseguem. Que caiu, né? Líder militar me deixou. Deixa eu fazer esse tratado de paz aqui separado. Cara, você não aceita, assim? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Uma batalha... Veroz acontecendo aqui, né? Vamos esperar essa batalha acontecer. Então, eles... Com certeza vão se arrepender, né? Ahn... Tô perdendo mais navios do que eles aqui, né? Vou deixar aí até o final. Põe aí. Perdi. Oh, não. Isso não é bom. Pelo menos isso aqui já foi, né? Agora, então... Você... Provavelmente... Entregaria... Tudo que eu estou pedindo, né? Preciso de pelo menos uma província aqui pra conectar essas coisas. Mas abrir mão de uma aqui... Ah, não dá. Não é o suficiente. Vou ver ali do outro lado. O que conectaria tudo? Olha, por que vocês estão todos aqui? What the hell? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. E... Ahn... Não deveria ter deixado eles brigarem infinito, né? Mas tudo bem. A gente recupera esses navios aí rápido. Vou até fazer aqui. Um, dois, três, quatro. Parar de passar vergonha aqui, né? E... Galera! Só um segundo. Tô vendo aqui, galera. Isso aqui, ó. Me favorece um tratado de paz contra a Malacca, tá? Vou fazer esse tratado de paz aqui rapidinho. Um monte de gente vai ficar bravo, mas... Enfim, eles... Agora eles... Daria pra pegar grana. A Malacca é bem... Rico. Então, essas coisas aqui a gente já faz cor imediatamente. E nunca mais vamos nos preocupar em... Lidar com essa situação aqui. Deixa eu ver como é que estão. Deixa eu ver como é que estão. Deixa eu ver como é que estão. Uma nação colonial. Deixa eu pegar o nome de um padrinho aqui do canal, galera. Só um segundo. Vou pegar aqui, galera. Meu amigo Josué. Muito obrigado por ser padrinho aqui do canal. Pra me apoiar aí, já tem muito tempo, tá? Pronto. Colonial aqui. Ele vai... Herdar um monte de... De províncias aqui, provavelmente, né? Isso vai tirar bastante da minha overextension. Eu espero. Vou bastante overextension aqui. Aqui eu tenho essa aqui, né? Isso aqui vai demorar um pouquinho pra tirar. E essas outras aqui eu estou tirando tudo, né? Ok, 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 ok. Legal. Então, isso aqui já foi. Perfeito. Vamos reunir essa galera aqui. Já foi isso aqui. E agora eu realmente preciso desfazer... Uma escada de volta também. Ok, ok, ok. Galera da Somália fazendo zoeira ali. Pra esses caras subirem. Eu não consigo posicionar esses navios aqui sem esse cara me atacar. Tomara. Vamos lá, galera. Veio voando, né? Veio voando aqui. Mas eu preciso finalizar essas guerras aqui. Vamos lá. Vamos com a Somália primeiro. Eu gosto disso aqui que a gente está pegando. Estou pegando todas as províncias dela aqui. Isso aqui está ótimo. As províncias da Somália, eu vou fazer core mesmo, né? Vou pegar isso aqui de uma vez por todas. Isso aqui também. Tá, ele tem alguns fortes aqui. Ainda não tem? Tem um forte aqui, está vendo? E tem um aqui. E tem um aqui. Eu vou tentar pegar esses fortes e está ok. Certo? Porque daí a gente não precisa se preocupar mais em fazer esses fortes depois. Acho que isso está mais do que ok. Tudo certo? Tudo certo. Ok. Então é isso aí. Anda... Gostar 401 pontos. Eu tenho esses 401? Eu tenho, na verdade. Como é que eu fiquei de overextension? O overextension bem decente, ok? Vou esperar aqui 16 dias e a gente já vai lidar com os derps. E daí, galera, eu vou ter que... Vou ter que mexer nisso aqui por um tempo. Derps. Essa é a parada que a gente quer. Tá bom? Seria maravilhoso conseguir conectar aqui, mas a gente não vai conseguir, né? Eu não tenho o absolutismo necessário aqui para conectar aqui. Então é isso. Passar bem, derps. Obrigado. Aquele abraço. Tchau. Muito obrigada. Ok. Tem um overextension aqui, assim, né? Tanto quanto. A Ferreira e Tassio agora estão chateados, né? Esses caras vão ser problemáticos para mim. Eu... Talvez eu precisasse exatamente daquele... Disso aqui para diminuir o Liberdesire e tal. Não tem alguma coisa aqui que diminui o Liberdesire? Não, né? Não. Realmente não tem. Esse... Esse Advisor aqui é o cara que morreu. O cara que eu coloquei nível 5 é o cara que morreu. E aí? Tem um cara do National Unrest de novo. Vamos com ele. Beleza. Vamos... Galera, e agora? Eu realmente preciso entregar essas províncias, tá? Então eu vou fazer isso aqui rapidão. Na verdade, eu vou encerrar esse episódio. Eu vou fazer isso entre um episódio e outro. E a gente volta, tá bom? Mais um pouquinho de tempo de vocês comigo. Um abraço no ar e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.